E aqui começaram as brincadeiras. Hoje é oficialmente o aniversário da Alice D'Amel. Hoje a gente tá fazendo os crafts, cada um vai ter um chapéuzinho A gente tá fazendo os caros, cada um vai ter um chapéuz, cada um vai ter um chapéuz, cada um vai ter um chapéuz. Hoje é dia sim para mim, porque é a dia antes de meu aniversário, então eu tenho que dizer minha mãe, minha mãe tem que dizer tudo, sim para mim. Ok, só hoje. Só hoje. Sim para mim, 3, 2, 1. Então eu posso apenas dizer sim para ela hoje. Eu vou tentar ir fácil com ela. Ok. Eu quero ela chorar na noite. Eu tenho que dizer sim para tudo. Amanhã. Ok, vamos ver como vai. Isso é realmente muito mushy mushy. Yes, D'Amel está rendendo por aqui. Olha só a Yes, D'Amel. Eu vou fazer ela ir louca. Ok, então Yes, D'Amel está terminada. Está terminada agora? Não. Não? É difícil. Oh meu Deus. Ok, sim. Sim, eu posso apenas dizer sim. Sabia é sabialidade para mim. Sim, meu nome hoje é Yes. Agora já temos o time completo. Vamos ver? Oi, meninas. Oi, dê oi. Olha aqui, está todo mundo aqui já para o aniversário. Estamos bem. É? Yummy. Yes, D'Amel tem que ser no Dollar Tree, né gente? Mas a gente não está boba, não. Wow. Ok, vamos para o próximo. Música Mas você sabe que nós tivemos algo tão bom. Vocês estão prontos? Não. Música Vamos ver. Kiki-chan. Música 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 Ok, agora você pode abrir sua espécie, sua espécie. Wow, o que vocês gostam de ganhar? Uau, você também ganhou um Squishy. Uau, você também ganhou um Squishy. Uau, quantas coisas. Uau, eu acho que vocês precisam fazer uma limitação aqui. Sim, você pode limitar tudo? Sim, ok. Ah, ah, ah. Tá aí a aventura, como foi a aventura, menina? Tchau. 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 Ok, vamos colocar no mais no centro. Qual vocês querem? Vamos escolher um bem legal. Então pega esse. Ai, que lindo que tá ficando. As princesas estão sentadas esperando a comida. Mas vai demorar um pouquinho. Vamos. Ah não, nós somos a princesa. E você tem que falar. E você? Eu já tô rolando sim, mas olha aí. Olha como tá tudo. Tá linda ou não tá? Não. Pra cá, pra cá todo mundo. Agora. Make your wishes. Uuuu. Aê. Aê. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu vou ser um jogador random que assiste vocês. Começando o dia oficial, há 11 anos hoje. Como é que você sente com 11 anos? Como é que você sente com 11 anos? Tudo cheio de picolé. Uau, fechando o aniversário assim? Uhuuu! Best never ever! Cuidado com essa faca. Ai, ai, ai! Let me see! Uuuu! Uuuu! Ai, ai, ai! Ai, ai! Uuuu! Uuuu! Happy birthday to you Happy birthday, dear male Happy birthday to you